É isso aí, juntos mais uma vez aqui pela sua TV universitária com o nosso Sena Livre. E a gente começa com a Missa do Vaqueiro. Vamos até Serrita, confira. Vamos mostrar o lado oficial e o lado não oficial dessa missa, né? O que é que rola por detrás do altar. E essas bolsas e sandálios? Essa bolsa aqui também tem um adesivo, todo mundo sai há 95 anos. O que é que rola por detrás do altar. O que é que rola por detrás do altar. Numa tarde bem tristonha, gado muge sem parar, lamentando o seu vaqueiro que não vem mais a boiar. Essa música é de Luiz Gonzaga e Nelson Barbalho. O grande criador do verbete, do bordão país de Caruaru. Foi feito em homenagem a Raimundo Jacó, que era primo legítimo do Gonzaga. E se transformou nesse evento. É a 35ª Missa do Vaqueiro. E nós estamos aqui para ajudar a celebração, para participar. Juntamente com toda a vaquerama que está aí, que ainda tem mais gente para chegar. Esses homens maravilhosos, que são os verdadeiros heróis de carne e osso do Nordeste brasileiro. Então é muito importante, eu me sinto muito honrado de poder participar dessa festa. É preciso que haja uma consideração maior a todos esses maravilhosos vates. E quero mandar um abraço para todos vocês do Sena Livre e dizer que a missa vai ser extraordinária. Alô pessoal, alô povo pernambucano, aqui é o Trino aos Quatro. Queria dizer que é um prazer para a gente estar aqui participando dessa festa bonita, dessa tradição da cultura pernambucana, representando, por que não ser, a nova geração do forró. E que é um orgulho para a gente estar aqui nessa festa bonita, no que há de mais puro da cultura pernambucana, que é o vaqueiro, é o sertão, é isso aí. O cenário onde acontece a Missa do Vaqueiro, que é um evento tradicional, religioso, aqui de Sítio das Lages, onde a gente está, que é o distrito do município de Serrita, que fica a 544 quilômetros do Recife. Esse aqui é o local onde acontece, onde é realizada a missa. Ali vai ter um padre, vai ter o assistente do padre, vai ter um comentarista. Todos os artistas que estão participando, como Santana, Trino aos Quatro, Marcial Melo, vão estar aqui hoje também cantando a missa em ritmo de forró. E os vaqueiros e o público, você já vê que está bem cheio aqui essa área, que é o Parque Nacional do Vaqueiro, aqui em Sítio das Lages. Olha só a quantidade de gente que está chegando, e é cedo, viu? É ainda cedinho da manhã, não são nem 9 horas, a missa começa às 10. Daqui a pouco isso aqui vai estar lotado de vaqueiro, montado nos cavalos, vestidos a caráter, para acompanhar a Missa do Vaqueiro, que já faz parte do calendário turístico de Pernambuco, porque atrás cerca de 50 mil turistas para cá, só para acompanhar essa missa que acontece daqui a pouquinho. Você vai acompanhar tudo hoje no Sena Livre. É um prazer estar aqui, mais uma vez, junto com o Sena Livre, na 35ª Missa do Vaqueiro de Serrita, em homenagem ao Raimundo Jacó. É um grande prazer, e o Sena Livre sempre presente em todas as cenas, isso é importante para a nossa cultura, a cultura do vaqueiro. E tamo aí! Aqui é o Marcel Melo, Caboclo Sonhador, e só um abraço, companheiro. Repórter por 5 minutos aqui no Sena Livre, mostrando para vocês o que há de melhor da cultura pernambucana, na Missa do Vaqueiro, aqui em Serrita. Nós vamos cantar a missa agora, eu, Santana, Josiu de Sá, e cantar uma estuada, cantar as cantigas de Janduí Filizola, maior poeta do estado de Pernambuco. Me sento lá no terreiro, escolar o rosto da mão, sem plano, pobre coitado, fazendo risco no chão. Foi um desafio para a TV Jornal assumir a transmissão para 11 emissoras afiliadas do SBT Nordeste, a transmissão da Missa do Vaqueiro. Nós envolvemos uma equipe com mais de 40 pessoas, e esse trabalho, que na verdade iniciou no ano passado, ele teve várias etapas. Em março a gente veio aqui, fez toda a pré-produção, e aí fomos compondo a equipe, até que o resultado fosse o que acabou acontecendo neste domingo, dia 24 de julho. Outro apoio que nós tivemos bastante significativo foi o da Fundação Padre João Câncer, o apoio da Fundarpe, o apoio da Fundação, o apoio da Prefeitura de Serrita. Então todos esses apoios, eles contribuíram, corroboraram, para que o resultado fosse aquele que realmente nós esperávamos. E a gente agradece essa participação do telespectador, que é o mais importante, se a gente fizer uma transmissão bonita, por melhor que seja, não tivermos o telespectador se deleitando com essa transmissão, nada feito. E a gente acredita que os resultados foram obtidos em todos os sentidos.